Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para a gente começar o dia do petróleo. Aparentemente, várias operações aqui de petróleo hoje. A gente começa com a Leviatã brasileira da exploração, extração, refino, transporte e comercialização de petróleo, com um delta de gás e energia, isso nós vamos ver na abertura da geração do EBITDA de onde vem, a Petrobras, a operação gigantesca com grande relevância política, o que torna fácil se perder nos membros operacionais, dado as 350 mil, o início de operação e o post e o custo de produção e a forma com que estão fazendo, a repimboca da parafuseta do negócio, que vai melhorar a operação em X%, ou transformar isso daqui em uma guerra de lados opostos politicamente, nenhuma das duas me apetece, tá? Ambos opções que eu vejo como contraproducente, tanto focar demais na minúcia da operação, quanto transformar isso daqui em nós contra eles, o que me leva a focar no necessário para a tomada de decisão, como toda análise que a gente faz aqui, sem encher linguiça e focar no que interessa. Aos que quiserem mais detalhes da operação de postos de desenvolvimento e prospecção, apresentação do site recheada de 350 mil detalhes, da repimboca, da parafuseta, do parafusinho que vai melhorar em 0,7% a angulação do negócio para fazer tirar um pouco mais de petróleo, então quem quiser tem uma apresentação gigantesca no portfólio, a institucional é enorme também, e aos que quiserem o bate-boca político, temos uma quantidade considerável de publicações jornalísticas e fórum na internet, até dizer chega para o bate-boca político, isso não será feito aqui. Para a gente, o que interessa é a operação roda muito bem, principais detalhes financeiros, destaques financeiros na tela, confirmam o que foi dito, aquela medalhazinha ali é para o que é recorde no período, aí o anual, vale lembrar, e vale fazer distinção quando está em dólar e quando está em real, eu vou fazer o máximo aqui para explicar quando está em dólar e quando está em real, aí eu acho que está em dólar com algumas aberturas em real, porque a operação é multinacional, então acaba tendo muita influência lá fora, então acaba divulgando igualmente ele tanto em dólar quanto em real. A apresentação, por exemplo, é toda em dólar, está associada a uma conjuntura mais positiva em 2022, com preço de petróleo em níveis mais altos, especialmente pela guerra da Ucrânia, como a gente pode ver na tela, então a gente teve ali um cenário, além da operação rodar super bem, a gente teve um cenário consideravelmente mais positivo, consideravelmente muito mais positivo no ano de 2022, um pouco mais de cor com destaques operacionais na tela, justamente para o pause, para saber ali o quanto eles produziram a mais, do diesel S10, não sei o que e por aí vai, só para quem tiver curiosidade, isso dito, da operação rodar bem, da conjuntura ser positiva, a gente passa a um do diligence, e aí vale observar o preço médio do petróleo ali embaixo, em cada trimestre, porque isso ajuda consideravelmente a explicar a queda do resultado, quarter on quarter, versus o trimestre anterior, o trimestre anterior foi pego ali com níveis de preço de petróleo muito mais positivos, do que no mesmo período do passado, que é o segundo comparativo ali. Receita de vendas em reais, vale lembrar todo esse balanço aí, esses pontos aí, destaques financeiros em reais, crescimento de 18,2% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 6,8% versus o período anterior, o EBITDA ajustado recorrente, crescimento de 20,9% versus o mesmo período do ano passado, queda de 18,2% versus o período anterior, vale uma abertura do EBITDA por segmento de negócio, então acho bem interessante aí, aqui vale lembrar em dólar, por isso que dá tanta diferença do EBITDA de antes e do EBITDA de agora, a maior relevância deve continuar com exploração e produção, que é aquele primeiro tiquezinho ali, primeiro quadradinho, o Prats, o novo CEO da empresa, colocou compreender a impossibilidade de mudança brusca para renováveis e ainda mais para o hidrogênio, que ainda é muito incipiente. Então assim, não acho que vale a pena esperar aqui que daqui a pouco a gente tenha campos eólicos offshore fazendo 30% da operação, 15% da operação, o negócio acho que vai bem devagar, o direcionamento para renováveis está dado, mas acho que vai bem, bem devagar, acho que o início aqui para tocar em hidrogênio, por exemplo, vai ser, através de joint venture talvez, liberar a produção de gás que eles têm para fazer o hidrogênio ali azul, que chamam, que não é o verde, que é com gás natural e não com queima de diesel, por exemplo. Lucro líquido recorrente com aumento de 80,3% versus o mês-periço do ano passado, 7,2% versus o trimestre anterior. A ponte de fluxo de caixa livre abre alguns pontos bem interessantes para uma maior compreensão da operação, a gente vê um forte fluxo de caixa operacional, claramente reforçando o que a gente colocou de que a operação roda muito bem. Os desinvestimentos ali com destaque, dado o pedido do governo para pausar isso daqui, o que deve gerar algum nível de discussão ali, dado que um pedaço aqui considerável já tem contrato assinado, já está tudo encaminhado, está praticamente a totalidade do que sobra do fluxo de caixa pago em dividendos, que mostra justamente a operação ali disposta a investir, mas bem tranquila de entregar aos acionistas um ganho considerável. Eles fazem toda, inclusive, uma propaganda do quanto eles pagam de tributo no Brasil, quanto é municipal, quanto é estadual, justamente mostrando o papel social que a operação tem através de pagamento de tributo e agora também distribuição de dividendos, dado que o governo é um grande recipiente desses dividendos. Mais um ponto que deixa visível quão positiva é a operação. E quando eu falo mais um ponto, é o fluxo de caixa livre como um todo, mostrando força do operacional, distribuição e por aí vai. A alavancagem na tela, 0,63 vezes dívida líquida sobre a bíblia, vale lembrar que a alavancagem também está em dólar, o que não preocupa em nada com o custo de carregamento positivo e o duration alongado. Quando eu olho esse duration de 12 pontos, alguma coisa há anos, se não me engano é esse o número que tem, me faz pensar na transição energética. A gente tem financiamentos ali atrelados a combustível fóssil para financiar essa operação de prospecção, extração, em 13,9 bilhões de dólares para depois de 2028, eu fico pensando como é que vai ser o casamento disso, porque 2028 para frente, eu imagino que a gente deva ter em outra etapa já da transição energética, eu fico imaginando como é que vai ser a conversão desse tipo de investimento, desse tipo de alocação ali de capital tomado e por aí vai. Então, eu acho que é algo para se pensar. Detalhes dos fortes dividendos na tela para informação, esses aí do quarto trimestre, foi distribuído uma cacetada de dividendos durante o ano, se não me engano 280x bilhões, foi uma cacetada de grana. Tendo a clareza do ótimo resultado e capacidade operacional, a gente tem um momento de preços menos positivos da commodity, e aqui é a mesma dinâmica da mineração, eu tenho um custo fixo no curto prazo, toda a operação está montada, é basicamente a diluição dos custos de grande porte no médio prazo, e o meu custo de operação, que tende a não alterar muito no curto prazo, salário, matéria-prima e por aí vai, matéria-prima eu quero dizer, sei lá, energia e o que usa ali para diluir o petróleo, sei lá que caramba que é, e as margens são determinadas justamente pelo preço, pelo valor do que é extraído, que é justamente o preço do barril de petróleo que oscila pelo mercado internacional. Naturalmente deve nos levar a um ano mais pressionado. Junto a isso, a gente tem a mudança de um CEO e o posicionamento, e mudança de posicionamento versus o governo ali, que é outro fator. que eu vejo como negativo e eu já explico o porquê que eu vejo essa mudança de CEO e mudança do posicionamento do governo como negativo. O direcionamento para mais investimentos e menos dividendos, que foi algo falado pelo presidente do Brasil agora, nessa semana, de forma inclusive belicosa e agressiva, e que deve ser repassado através do CEO, que foi uma escolha deles, ex-senador e por aí vai, não é propriamente negativo. Essa mudança de dividendo para investimento não é propriamente negativo. ignorando completamente a parte do histórico de corrupção em governos do PT, na Petrobras, tirando isso de lado, só para a parte prática, apenas focando na parte prática e avaliação da eficiência desse tipo de metodologia. A gente vê com clareza que o governo de turno não tem um histórico positivo com investimentos através da Petrobras. Me vem a cabeça aqui de cara a Abreu e Lima e a Passadena, mas se parar para aprofundar ali e ver todos os investimentos que foram feitos, só a Petrobras, ignorando outras besteiras que foram feitas, só falando da Petrobras, a gente tem um histórico considerável de investimentos feitos sem condição nenhuma, sem avaliação séria de viabilidade e por aí vai. E eu não estou nem entrando na parte de corrupção, estou entrando só na parte de não fazer sentido como investimento. Então, assim, isso daí deve indicar com esse intuito de menor distribuição de capital e maior investimento na operação empresarial, especialmente se eu tenho esse pux, esse empurrão pelo governo, em um futuro de uma ineficiência contratada nas operações e um despêndio fútil de capital, o que deve eventualmente afetar negativamente a operação, com obras que não devem ter retorno casado com iniciativa privada, o que é claramente negativo para a operação. Outro ponto no que tange o governo e o CEO é o uso político da empresa, nesse caso diretamente para controle dos preços. Isso não é ideologia nem nada, é empiricamente embasado, só um pouquinho, que pode vir a ser mais um ponto de ineficiência na operação, se a mesma se ver obrigada a subsidiar política pública. A gente já viu o governo atuando dessa forma por fora, com a tributação de exportação de petróleo para financiar a menor reoneração do combustível essa semana, eu não vejo como grande extrapolação imaginar isso sendo feito por dentro da operação, especialmente através de uma possível alteração da política de preço da Petrobras, que já tem sido comentada de forma bem vaga e etérea pelo Prats consistentemente. Então é algo que já está sendo feito por fora, através da tributação de exportação de petróleo para poder financiar um menor aumento do preço do combustível aqui dentro, não vejo muito extrapolação para pensar que isso pode vir a ser feito dentro da operação, que geraria ineficiência menor ganho para a operação. Por último, aqui nesse quesito, a gente tem a tentativa de paralisar aqueles desinvestimentos feitos, certo? Então a gente já tem contratos fechados que podem vir a gerar não só questionamento jurídico, mas que podem gerar insegurança jurídica. O questionamento jurídico pode vir a gerar custo para a operação e a insegurança jurídica pode dificultar justamente futuros investimentos ou parcerias, tendo em vista que o parceiro, a pessoa que vai investir em conjunto com a Petrobras, não tem certeza do longo prazo daquilo, dado que quando muda o turno de governo, a política da Petrobras com relação a parceiros, desinvestimentos e contratos assumidos parece mudar em conjunto. Então isso daqui deve ter tudo um custo na capacidade de evolução da operação. Durante o call, por exemplo, e aí se referindo a todos esses pontos citados, durante o conference call, durante a teleconferência, é citado que tudo vai ser conversado e aí abre aspas em acordo com os acionistas, fecha aspas. Mas como a gente pode ver claramente pela composição do capital ordinário da empresa, quem tem ali o direito a voto, isso não é necessário. O grupo de controle é composto pura e simplesmente pelo governo federal. E o governo pode simplesmente tratorar o que ele quiser como decisão. Isso não é uma certeza, mas a gente está falando do mesmo governo que quer tirar o Campos Neto do Banco Central, que está lá com autonomia por uma PEC, por uma proposta de emenda constitucional, então uma mudança na Constituição, e que fala que os dividendos da Petrobras são absurdos, mesmo recebendo uma forte participação dos mesmos. Aqui me dá um indicativo da abertura do governo atual a esse tipo de posição. Não é ideologia, é pura e simplesmente. o que eles têm tomado de atitude até o momento, não me parece um absurdo que eles venham a simplesmente tratorar os minoritários e fazer o que acham melhor. E aí, a gente viu argumentos recentemente, por exemplo, colocados de o mercado só quer juros, os ricos no Brasil só querem juros e por aí vai, então assim, não vejo muita extrapolação para dizer que os minoritários da Petrobras só ligam para o próprio bolso e por aí vai. Nada disso seria um grande problema se isso tivesse precificado, e aqui eu acho que é um ponto bem relevante, mas eu não vejo isso acontecendo. Ao olhar os preços, o preço das máximas do pré-pandemia até hoje, e eu acho que vale a pena fazer toda essa trajetória para entender que a gente ali no meio inclui também parte governo Bolsonaro, parte governo Lula agora inicial, eu vejo um pouco de empolgação. A gente tem na tela o emparelhamento do preço da Petrobras versus o Brent e o WTI, o barril europeu e o Texas, o mesmo efeito do pico do petróleo pela guerra da Ucrânia continua afetando a operação, o que eu acho um pouco estranho, dado que a gente já tem uma normalização na precificação do petróleo, como a gente vê ali já está abaixo, sem qualquer alteração mais brusca pela completa mudança de visão do controle. Nesse período ali final, a gente tem uma mudança considerável em como vai ser a atuação do governo no que tange a Petrobras, e isso alterou basicamente zero o preço, no que eu vejo de grande, a mudança parece gigantesca, o preço oscila muito pouco, e se tem um lugar que o direcionamento mudou com a mudança do governo, foi aqui no que tange a Petrobras. A gente vê ali alguns 25% acima da evolução Brent e WTI no que tange o período do máxima pré-pandêmica até o momento. Isso dito, acho que o panorama mudou drasticamente para a operação, o mercado não parece ter assimilado e eu vejo um espaço agressivo para derrocada negativa no ativo. Então não tenho qualquer interesse no ativo e acho um delta preocupante o nível de preço que a gente tem hoje em dia, especialmente considerando a quantidade de adicionistas dos mais variados que investem aqui. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise a gente deve ter ainda em alta e priu hoje ainda. Valeu galera, beijão!